Opa e aí pessoal, beleza? Aqui está o Bias do Dia, novamente não era o Codio Bio hoje, beleza? E sim, vamos estar conferindo mais um novo jogo, entre aspas, que chegou pra gente ontem à noite. Mano, eu tava fazendo um live de Codio Bio, aí do Nara, caiu minha energia e quando eu voltei, fui ver que o Cabeirinha tava online jogando esse game aqui, tá ligado? O que é esse game aqui, se você tá perdido, mano? Basicamente, é o Alpha Ace, o nome dele, beleza? E o porquê eu falei que é, entre aspas, um novo jogo. Porque esse game aqui já chegou pra gente uma vez, só que era outro nome, tá ligado? Se chamava, deixa eu até conferir aqui rapidinho, ó. É, cadê? Global Ofensivo Mobile, esse é o nome dele, tá ligado? Ele é uma cópia descaradona do nosso querido CS pra Android, tá ligado? Não sei se tem pra iOS, se tiver, vai estar na descrição. E, manos, vocês vão ver como que tá o game. Eles mudaram algumas coisinhas ali pra evitar ali o processo, tá ligado? Eu achei isso muito bacana, porque a mecânica do game, vocês vão reparar que continua a mesma, tá ligado? Tá bem igual ao CS, porém eles adicionaram algumas coisinhas ali que não tem o CS, Mudaram outras coisas ali e tal, pra meio que diferenciar. Aquela famosa copia, mas não faz igual, tá ligado? Então, vamos tá conferindo aqui. Último dia do mês aqui, já vou desejando pra vocês um feliz ano novo aí. Espero que geral aí, conquiste tudo que deseja. E que, mano, ano que vem é nosso, mano. Se Deus quiser, ano que vem, 2022, a gente vai conquistar tudo aí. E tá aqui, galera. Esse é o game, ó. Close Beta, beleza? Eu só baixei e entrei. Não precisa de VPN, beleza? Ah, Luga, apareceu tal mensagem. Aí, infelizmente, não sei. Pode ser que ou esgotou as vagas ou o celular não é compatível ainda, beleza? Pode ficar tranquilo que como é uma beta, então meio que é limitado ainda os celulares, tá ligado? Bom, vamos entrar aqui, ó. Lobby, vocês vão ver, mano. Tá muito bem feito o game. Eu joguei algumas pradinhas ali e tal pra conferir o jogo. E nada além disso, beleza? Ó, olha o lobezinho. Já mudaram o lobby desde a última versão do game, que era o Global Offensive. Mudou bastante o lobby, na verdade, cara. Já tem até Battle Pass, viu? Só se liguei disso aqui. Não, isso aqui é caixa, né? Vamos ver aqui o Battle Pass. Até é Battle Pass, meu parceiro. Isso daqui eu acho que é o Battle Pass de graça, né? Ah, não. Acho que é pra todo mundo de graça isso daqui. Provavelmente mais pra frente vai ter o Battle Pass pago ainda, velho. Luvinha. Olha essa skin de pistola, meu parceiro. Olha isso daqui. Você tá doido? Não dá, mano. Não dá, velho. Tá muito bem feito. Tem inventário? Vamos ver. Ah, tem caixa aqui, mano. Vou abrir a caixa com vocês pra ver, mano. Olha essa personagem aqui, mano. Tá muito bem feito. Tem até dança agora. Primeira pessoa. Nossa. Olha isso, cara. É uma beta isso daqui, tá ligado? Lógico. Eles já tinham lançado antes, tá ligado? Então não é a primeira beta em si. É a primeira beta com esse nome. Mas já tiveram diversas outras betas aí com o Global Offensive, tá ligado? Terceira pessoa. Show. Aquela pistola que eu ganhei, né, mano? Duke Diamond. Mano, muito bonita, velho. Muito bonita. Primeira pessoa. Terceira pessoa. E com o personagem na mão. Véi, olha isso, cara. Tá muito bem feito já, mano. Bora abrir essa caixa aqui, ó. Sem enrolações. Vocês vão reparar que eles mudaram um pouquinho. Caraca, olha essa faca aqui, mano. Caraca. Deixa eu aumentar um pouquinho o som aqui. Carambite. Baioneta isso daqui. Butterfly. Butterfly. E essa daqui é a Hunt Degg. Mano, imagina se a gente ganha isso daqui. Vamos girar uma vez? Vocês vão reparar que eles mudaram a animação ali da caixa, beleza? Porque antes era literalmente igual ao do CS. Era Ctrl-C, Ctrl-V, tá ligado? Agora eles mudaram a design ali. Olha aqui, vamos ver. Bora. Olha isso. Cê é louco, mano. Bora. Faquinha, por favor. Faquinha, faquinha. Ah, mano. Quase. Mac 10. Tá bom, tá bom. Aí ali embaixo tem o 0.717, que provavelmente é meio que o... Como que é a palavra? Eu esqueci o nome disso, mas... Meio que é o... O quão novo tá a sua skin, tá ligado? Que é meio que ela vai se desgastando ali ao longo que você vai usando. E vai valendo menos, tá ligado? Vamos girar mais um. Bora. Faquinha, 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 mano. MP7, cara. Só vem SMG também, velho. Eu tenho mais caixa? Deixa eu ver aqui. Não, mas a gente consegue comprar mais, se eu não me engano. Certo? Você pode perceber que tem várias armas aqui já, ó. Alp, Mac 10, Grok 18. Galil já tem aqui também. Olha aqui, velho. Olha a esquina, Galil, filho. Carrega. A gente consegue ver aqui também, ó. A inspeção de armas. Já tem a inspeção de armas. Já tem tudo, velho. Configurações. Bora ver aqui no gráfico e colocar no Ultra. Oi? Acho que isso daqui é o Ultra. Estou esquecendo alguma coisa de mostrar pra vocês. Aí, já tem as caixas também, beleza. Sim, já tem caixa pra comprar. Inclusive, tem essa alpa aqui muito bonita, filho. É muito bonita. Essa pistolinha aqui, ó. Desert Eagle. Se tem punk. Cê é louco. As skins do game estão simplesmente incríveis, mano. Olha isso. Tá muito bem feita as skins do jogo. Não sei se eles pegaram meio que as skins do CS de PC e trouxeram pra cá. Ou eles fizeram realmente mais skins próprias pro game, tá ligado? Não foi uma cópia necessariamente. Pô, essa caixa aqui é da hora, hein? Pô, mas eu queria essa faca aqui, mano. Essa faca aqui é o sonho. Caraca, olha essa luva aqui. Luva de hack, filho. Ah, essa daqui é uma caixa de luva. Vamos pegar. Deu 15 mil. Bora. Ih, comprei a caixa, moleque. Caraca, então eu tenho certeza que eu vou ganhar uma dessas luvas, é isso? Certo, vamos comprar uma caixa dessa. Vamos comprar cinco. Ou não? Aí eu vou comprar cinco. Vou comprar mais duas dessa. Quatro. Ah, foda-se, vou comprar cinco. Descaradão, descaradão. Vamos abrir lá, vamos abrir o inventário. Bora ver o da luva primeiro. Acho que esse daqui, ó. O da luva é certeza que a gente vai ganhar uma delas, tá ligado? E lembrando, galera, provavelmente quando lançar a versão global, se chegar até a versão global, e não ser processado antes, tudo isso daqui vai ser perdido, beleza? A gente vai começar do zero, provavelmente, beleza? Bora abrir aqui, ó. E um em um, mano. Bora. Vem a de hack. Ah, não, mano. Pô, não mosquei. Puta. Eu pensei que só vinha a luva, mano. Não, velho. É uma caixa normal. Aqui só mostra os principais itens, cara. Ah, tá, velho. Que merda, cara. Puta que pariu. Eu jurava que era só se tinha essas três. Também eu tô na Disney, né? Qual caixa que teria só três itens, né, mano? Puta que pariu. Vamos fazer um, então. Eu não consigo abrir? Oxi. Ah, eu só comprei uma, né? Bom, vamos abrir essa, então. Vamos abrir a cinco de uma vez. Foi. Se vier uma faquinha, eu já fico feliz, mano. Uma faquinha. Pistola. Faquinha, 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 faquinha. Nova Siso. Que é a nova Siso, não é a nova da doze? Quase caiu na faca, velho. Galil de novo. É impossível. Não vem faca. Não vem faca. É impossível. Mano, sempre cai do lado da faca, cara. Sempre. E a última é da Alp, né, mano? Vamos abrir também. Abriu cinco de uma vez. Pô, se vier essa Alp aí, esquece. Se vier essa Alp aí, eu foco 100%. P2000. Vem aqui 10. Galil. Meu Deus do céu. Não vem, mano. Não vem. Só vem a Mech 10. Quase caiu na M4. Não ganhei nada. Nada de bom. Ou as caças são mais roubadas que o do COD. Ou eu sou azarado também. Mas, mano, são relações. Bora vir aqui, ó. Kick match. Na verdade, bora vir aqui. Start game. Isso daqui, start game. Tem diversos mods, beleza. Inclusive, já tem ranqueada. Olha isso daqui. Já tem ranqueada. Só que eu acho que eu não posso jogar, porque só é nível 11, né? Eu tô nível 4. Mas sem problema. Vamos jogar aqui, ó. Team Crash. Demolition Crash. Vou jogar Team Crash aqui, ó. Dá pra você criar sala. Certo. Ranked. Vamos ver aqui, ó. A gente consegue ver quais ranks que tem? Não. Não tem como ver. Bom, mas bora vir aqui. Clash. Team Crash. 5 versus 5. Confirmar. Bora dar aquela brincada. Tem até dancinha agora, galera, ó. Tem até dancinha. Pra dar aquela diferenciada do CS normal, né? Esquece. Manda. Toma. Que isso, parceiro? Bora. Start game. Mano. Deixa eu ver como que tá o game, galera. Tá muito bem feito. E agora tá com o servidor, se eu não me engano. Tá melhor o ping. Não tá igual antes. Só que não é o servidor da América ainda, tá ligado? Mas, comparado com antes, mano. Que a gente não consiga nem sair da base. Tá muito melhor. Vamos pegar a K aqui, ó. Já arrumei meu rush. Olha o gráfico disso. Especial de armas. Tá maluco. Tá muito bem feito. Bora. Minha ciência ainda tá toda errada. Vou colocar lá na frente. Ui. O culo tá chato, hein? Vou achar aqui na base deles. Escaradão. Toma. Ui. O cara não me viu. Putz, toma. Que isso, né? Bot não? É bot não, fi. Cara de alpe. Outra coisa que eu achei muito da hora, mano. Que eu nunca vi isso em nenhum jogo. É a inspeção de corpo. Olha isso. Você consegue ver as mãos, assim. Pra quando você chega com luva, tá ligado? É bizarro. Mas eu acho que tá bugado ainda. É, tá bugado ali. Porque não aparece a luva lá. Eu tô de luva, mas não aparece. Mas mesmo assim, mano. Olha isso daqui, velho. Inacreditável. Vou tocar aqui na esquerda. Ui. Não, fi. Roubaram aqui, ó. Puxar. É louco. Os caras tá brabos, hein? Vou puxar a alpe já também, mano. O cara tá arrumando a nossa base, time. Vem não. Toma o hot shot. Toma o head shot. Outro. Vem. Bato. Nossa, você é louco. Mano, vou pegar a alpe. Vou pegar a alpe pra pegar esse cara aí. Alpezinha. Olha a alpe, manas. Olha isso aqui. Eles mudaram um pouquinho a mira, se não me engano. Tá vendo? O design da mira, eles mudaram, tá ligado? Que isso, tio? Deixa pra mim aí, velho. Ouvi, ouvi. Toma. Avança aí, time. Toma também. Não tinha de mim, não. A alpezinha é a alpe, né, fi? Oi também, na tudo mundo. Double kill. Caraca, colateral. Puxa. Caraca, aquele cara já tá pro player, fi. Vamos ver a inspeção de armas dela. É a granadinha também, mano? Se liga. Vou tacar aqui pra ver. Ó. Granadinha. Faquinha, ó. Tem inspeção de armas pra todas as armas, beleza? Tá muito bem feita. Ah, não. Tem que mudar aqui, ó. Que isso? Ah, amor. Caraca, tem até... Pichação já, mano. Para aqui. Volta. Boi. Boi. Puta, até bugou a mira. Até bugou a mira, mano. Perdemos. 45, 50. Puta que parana. Vamos mais um. Vamos mais uma partida. Ó. Vocês podem perceber que agora eles colocaram esse daqui, ó. Mudou bastante também do set de PC. Vem que eles estão tentando diferenciar algumas coisas ali pra não levar processo, tá ligado? Vou voltar aqui, ó. Deixa eu voltar aqui nas configurações pra vocês verem, ó. Já tem várias... Coisas aqui pra você estar adicionando, tá ligado? Controle. Você já consegue mudar seu range inteiro. Combate, mano. Tem muito. Gomete funções. Vou voltar aqui, ó. Consegue mudar a mira já do game, tá ligado? Mano, já tá completo o game. Já tá completo. É torcer pros caras lançar logo. Vamos ver aqui em outro modo? Vamos ver aqui. Outro modo? Deixa eu ver. Não, bora no mesmo mesmo. Bora no mesmo modo. Tomara que caia outro mapa. Minha 6 tá bem rada ainda, mas esse vídeo aqui é mais pra gente dar uma olhada no game. Não é pra jogar bem, tá ligado? Ó, caiu o modo sniper agora, se não me engano. Run, Colossus... É, só sniper. Ah, não é não. Não sei o que era. Vou pegar aqui a M4. Ali ele fala do lado. M4 é uma arma boa. Da hora. Vamos achar aqui na base deles. Oi? Eu percebi que eles mudaram um pouquinho o recuo. Tá bem mais de boa de controlar comparado com antes, mano. Eu acho. Antigamente era bem mais parecido com o CS, tá ligado? Pra costa. Ui. O que é isso? Não, eu tô tendo que arrastar o dedo pra baixo, filho. Consegui controlar. Tá rodando a 60 FPS. Então eu vou colocar aqui, ó, informações em tempo reais pra vocês verem. Tá aqui, ó. 60 FPS. Não tá cravado, não. Puxei não, parceiro. Má, pô. Bugou o jogo, bugou. Bugou analógico. Puxei. Bugou analógico. Bugou, bugou, bugou. Eita. Aí, voltou, voltou, voltou. É, já tá com os bugzinhos aqui, normal, normal. Acho que é esse daqui que tá bugando, ó. Deixa eu tirar. É aquele ali que tava bugando. A cabeça mata muito rápido. Hum, tomei no pote. Vamos pegar o Trimer? Vamos pegar o Trimer pra ver? Vamos, SG, Audi. Vamos pegar Audi. Ah, a gente consegue pegar dos dois lados, mano. Mac 10, P90. Olha a mira da Audi. Cara, que louco, mano. Nossa, caraca, o Recurso dele é alto, hein? Pega. Salvar. Caraca, te deixou pra mim. Hum, morri. É louco, cara, me deletou. GG. Ganhamos. É nosso, pico. Cara, tá muito bem feito o game, né? Tá muito bem feito. A mecânica continua a mesma do outro jogo, tá ligado? Do Global Offensive. Só que eles mudaram algumas coisas ali pra evitar o processo. Então, tem uma esperança ainda dele conseguir aí, meio que, ficar de pé e não levar o processo igual das outras vezes, provavelmente ali, tá ligado? Até vou coletar aqui, ó. Provavelmente é do Battle Pass, né? É, acho que algumas coisinhas, né? Ganhamos um piche. É isso, mano. Espero que você gostasse. Lembrando que o download vai estar na descrição pra Android, beleza? Se eu achar pra OS, pode ficar tranquilo que também vai estar na descrição. Cara, um feliz ano novo pra vocês. Não sei se vai ter mais um vídeo hoje, mas se não tiver, desejo aí a todo mundo um próximo ano novo. Espero que, em geral, conquiste tudo o que deseja. Mano, ano que vem é nosso. Não sou muito bom em palavras. E é isso. Falou, Zé. Fui, tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis, manos.